Fala, galera! Jorge Casagrande! Vamos falar hoje de cestinas? Legal, né? Galera, cestina, isso muita gente aplica de várias formas, tá? Mas antes de eu começar a falar das cestinas, dá um like aqui, me ajuda, segue no canal, ok? E vamos lá seguir também no Instagram, Jorge Casagrande Aulas, tá? Que tá bem legal, tá? Canal aqui tem vídeo aberto aqui no YouTube pra vocês, tá? E lá no Instagram também, todo dia material novo. Vou falar um pouco de cestina. Cestina, normalmente, a gente... São o quê? Seis batidas por tempo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Né? Isso aqui é uma cestina, ok? Então, a cestina, você tem que colocar ela dentro de um tempo, seis batidas. Então, a gente pode colocar de várias formas. Vou fazer aqui a forma mais básica. Da cestina. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A forma mais básica da cestina. Tum. Tum. Cá. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tum. Cá. Parada-da-da-da-da-tata-tata-tum. Beleza? Dessa cestina, a gente pode ir pra vários lances, várias viradas. Você pegando esse timer... Tum. Você se diverte com a cestina Tá? Vamos lá Vou botar aqui E vamos embora Vou fazer essa primeira para vocês terem uma ideia Vamos lá Vou fazer só na casa para vocês verem Legal? Aí você faz um groovezinho Tá? Encolcheia, básico Legal? E depois com essa brincadeirinha Você pode começar a distribuir Você pegou a sonoridade Joga a mão Para tudo quanto é lado Várias fórmulas Mas olha essa aqui Olha essa aqui Olha essa aqui Aí você fala Poxa Jorge, você distribui a cestina Claro, a sonoridade dela As cestas batidas Tá na minha cabeça É muito legal Funciona e vale a pena Não tem mistério Só você decorar e ficar Claro Não vai nessa loucura Logo que eu estou fazendo Vai no básico Vai no básico Vai no básico Gente, menos é mais O maior problema que eu estou Captando aqui Muita coisa na internet É A galera Não estuda o básico Só estuda As quebradeiras Vamos estudar o básico Tá? Beleza galera? Grande abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau